Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo Família, é um videozinho diferenciado pra vocês aqui Como muitos sabem aí que a gente mexe com os carrinhos Pegamos esse carro aqui no leilão, sem ver, sem funcionar Agora eu vou mostrar pra vocês o que é você comprar no leilão Isso aqui é um Bravo Sport, tetão, tudo top, esse carro aqui é tesão, tesão, tesão Mas agora eu vou mostrar pra vocês a fumada que a gente levou Claro, vocês sabem que a gente mexe nos projetinhos nossos, a gente manja Só que aqui, aqui tá feio o negócio Aqui vocês vão ficar de cara na hora que eu mostrar pra vocês o videozinho aí Dela funcionando Isso aí, cara, Romer, irmão, se cagando do leilito que dá bomba que a gente pegou Isso aqui, família, é top, é um carro tesão Só que o problema é que o antigo dono não sabia cuidar desse carro Não sei o que ele fez, ele fodeu com tudo isso aqui Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse motor, vamos abrir ele, vamos fazer inteiro Vamos levar pra retífica, vamos ver o que precisa fazer Vou deixar na retífica do amigo meu lá que manja O bicho é foda Fez o da Saveiro Turbo aquele dia lá, olha, não incomodou Rapaziada, esse 6V ficou top o motor de retífica Tudo que a manja Vou mostrar pra vocês aí na retífica lá, ele mexendo pra nós Nas partes Muita coisa nós mexe, né? Mas também tem muita coisa que a gente tem que pagar E aqui no final eu vou mostrar pra vocês aí, mais pra frente aí No decorrer Da caminhada aí Quanto que a gente vai gastar nesse motor aqui O que que nós O que que nós fez, o que que nós pagou pra vocês Então o que que nós pagou, né? A gente vai falar pra vocês o que que nós pagou Pra fazer, o que que nós conseguiu fazer Rapaziada, mas isso aqui é um carro top O meu irmão tá se cagando dele lá Não aguenta o homem lá O bicho tá se cagando aí lá atrás Lá falando no telefone Puta que pariu Rapaziada, vocês vão entrar em choque, mano Vocês não sabem o que que é B.O. 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 Vai acompanhando e acompanhando o vídeozão Top, top pra vocês aí Desse bravo aqui O bicho tá se cagando dele aqui, ó É assim mesmo, né? Acontece o imprevisto de mexer com o carro do leilão É isso aí É, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês aí Nossa, vocês vão ficar em choque Vocês vão ficar em choque Mas é um carro top Vai acompanhando e aí Eu vou postar um videozinho pra vocês aí, família Vocês é louco Já não se esquece de se inscrever no canal Quem não é inscrito aí Família Esse vídeo aqui vai ser pancada Pra vocês verem O que que é carro de leilão Você quer comprar um carro de leilão? Toma cuidado Não é bem assim, não Comprar, comprar Acompanha esse videozão aí Deus abençoe a todo mundo E outra Vai acompanhando o videozinho Os vídeos do voyaginho que eu tô montando aí Vou fazer uma ação pra vocês aí De 50 centavos no Voyage Quadrado Que eu tô reformando inteiro Vai ser turbão também Vai ser top o brabo, hein? Isso aí, família Acompanha aí o videozinho de carro de leilão Vocês querem comprar carro de leilão? Pega essa visão Olha isso aí Olha isso aí Vocês querem comprar carro no leilão? Olha isso aí Compre, compre carro no leilão Olha isso Olha isso Tem um porro na fumaça Olha isso Olha a alegria do vídeo Deixa o pau atorar Vocês querem comprar? Olha aí Meu Deus do céu Olha o tetão Olha o tetão do baita Deixa aberto o tetão, hein, Marco? Daí Acho que é bom você parar, Marco Não dá pra ver mais nada Tampou tudo na fumaça Olha isso aí Vocês querem comprar carro no leilão? Quer comprar? Olha a lasanha, olha Tampou que até o motoqueiro ali Não conseguia passar ali, ó Travou tudo, ó Você tá doido, cara Meu Deus do céu Olha o tetão desse aí Isso aqui Isso aqui é top Olha Não aconselho ninguém comprar carro no leilão Se você comprar Você tem que saber mexer Vocês acham que isso aqui Fosse pra mexer no motor Disse aqui Você gasta quanto? Se você compra um carro desse? É uns 7 mil, 8 mil Isso não foi uns 10, 12 mil real Pra você fazer um motor disso aqui Por isso Leilão Não é assim igual todo mundo fala Não Ah, leilão Você gosta de comprar leilão? Eu gosto Eu gosto Aí eu não tenho preguiça É Mas aí eu compro porque não mexe, né? Certeza, né? Agora se fosse pra pagar Você tá doido Se fosse ficar pagando pra mexer nisso aqui Tava fudido, cara Tava fudido Mas aí, ó Se liga aqui, tesão Agora o que acontece? Vamos fazer o motor inteiro desse carro Vamos deixar top Mais pra frente eu falo pra vocês Quanto o negócio de peça Porque a mão de obra é nossa Aí eu vou mostrar pra vocês, ó Tem que pintar aqui Tem que pintar o para-choque Tá quebrado o para-choque Tem que consertar Viu, ó Não é só comprar carro no leilão, não Olha aí, ó Maçona estourando Para-choque desalinhado Mas, ó Tá filé o carro Tirando a fumaceira que tá aqui dentro aqui agora Mas olha esse teto É isso aí, família Quer comprar carro no leilão? Tem que saber mexer Não é assim Ah, eu fui comprar um carro no leilão Que é barato O carro no leilão é barato Viu, barato Barato pode Pode te custar o dobro do carro É isso aí Já vai acompanhando aí o projetinho Que nós temos a saber Estamos montando o Voyaging Quadrado Turbão lá Roda 18 Na oficina nossa lá Que nós montamos pra nós Já vai acompanhando lá Se não é inscrito no canal Bora se inscrever Deixa aquele like pra nós Isso aí Acompanha o videozão Olha esse tetão que top Você tá doido Isso aí, família Daqui a pouco eu volto com o videozinho Mostrar pra vocês aí Tamo esperando o guincho Já vamos levar no guincho Porque não tem nem como andar com esse carro Tá muito ruim Tá falhando demais Comprar as guias Tá tudo quebrado Mas é isso aí Se não é inscrito no canal Bora se inscrever Bora se inscrever Deixa aquele like pra nós Pedro tá doido Logo eu posto pra vocês o baita Filé Vamos fazer tudo Esse motor aí Vamos deixar top Top Olha esse carro é tesão Mas é aquilo né Se fosse pra pagar Pra fazer um motor desse aqui Se você não mexe Você ia comprar um carro desse Quanto que você não ia gastar? Por isso, família Às vezes não é É ilusão Às vezes é ilusão Se você não mexe Não adianta você comprar A não ser que você saiba muito bem O que você tá comprando Isso aqui é um tiro no escuro Mas olha esse aqui Que tesão Tetão Top Tá saindo fumaça até gorda aqui É louco E é um carrinho top Vamos ver quantos mil km que ele tá ali Aí ó Carrinho é novo 110 mil parece que tava ali Na hora que eu liguei o painel né Vamos ver de novo Olha lá 110 mil km só Um carro desse aqui com o motor arrebentado Tudo fodido Vamos ver a caixa né Tem a caixa ainda também né Temos que ver se a caixa é boa também né Cê tá doido Vou morrer sufocado aqui Olha isso Meu Deus do céu Isso aí família Se você não é inscrito no canal Bora inscrever e deixar aquele like pra nós Tchau Tchau Tchau